Fala galera, tudo tudo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui Dizem-se galera, estamos de volta aqui no GTA San Andreas E vamos lá dar continuidade a nossa série Bom, pra quem não tá entendendo aí porque tem um montão de vídeos de GTA San Andreas Né? É porque estamos na semana GTA, beleza? Você tem que participar do grupo Facebook lá pra você saber o que tá acontecendo aí É porque eu tô fazendo semana GTA, né? Porque... Eu pedi pra vocês voltarem lá e tal Você tem que participar do Facebook, mano! Nossa! Entra lá o primeiro grupo... É o primeiro grupo? Não Primeiro link na descrição aí Pra vocês ficarem informados de tudo o que tá acontecendo no canal aí, beleza? Porque às vezes é chato ficar avisando tudo e... Quando é bem mais fácil vocês avisarem no Facebook, né? Bom, a maioria dos inscritos não sabendo O que tá acontecendo Se você não tiver sabendo o que tá acontecendo, é só entrar lá no grupo Facebook Tá o primeiro link na descrição aí E é nóis, beleza? Deixa eu ver se tem alguma coisa pra avisar É... Vamos lá continuar fazendo a missão do... O UZ... Ah... Volte entre 8 e... Nooo... Palha assada, hein, mano! Mas vamos lá, então Eu não vou fazer a auto escola ainda, não, cara! Eu vou só... Vamos fazer a missão do Gizze, então, melhor! Que quando acabar, a gente faz a... A do UZ, né? É melhor? É ou não é? Vamos lá então, velho. Ih, achei cara, não é essa parte não. Agora é. Mas vamos cortar pra não tomar aquele de Copyright, mano. Vamos lá. Beleza, chegamos aqui já no... Easy... T-Bone Mendes. Louco, hein? Agora, só escutei-me, ok? Agora, é muito importante que você escutei-me. Eu não tenho nada ruim, amigo. O que você acha? O que você pode pensar? Eu sou só uma cara bonita pra vocês? É isso vocês jogos? Agora, esse aqui é o maluco que eu estava falando. Carve T-Bone, e em Reverse. Sup? Não me importe ele, mas... Ei, homens, não seja tão p****** liabilidade. Liabilidade. Liabilidade? Liabilidade for what? Agora, há três de nós e eu estou ganhando 20%. O que tipo de matéria é isso? Isso é fãs matéria! Você e o Maté. Eu vendi minha alma para vocês. E isso é o que isso vai virar para vocês. O que vai virar de mim? Você conhece o negócio? Você concorda. Você concorda. Você concorda. Você concorda? Você terá como matemática. Noai procura, não sei se isso. Não sei se que... Eu vou mostrar aquilo... eu vou colocar aquela dúa aí. Não, não posso! Não podemos apenas sair, T-Bone, isso pode ser um trecho de DEA! VAMO LÁ ENTÃO! De carro isca, vamos pra van isca, no caso a van emboscada. Mesmo chegamos aqui na van emboscada, é aqui mesmo? Vai em cima. Aqui mesmo. Ih, rapaz. Beleza, ainda bem que eu tenho SMG. Ainda bem que eu tenho SMG, mano. Isso, vamo. Boa. Essa missão que era difícil, eu achei que era essa, né? No início. Quando eu comecei a fazer com o Wulz. Ó, um já passou aqui já. Não sei se tem limite. Mas, vamo lá. Ó, matou um já. Pega o pacote. Ah, L1. Boa. Vamo lá, nego. Pega o pacote desses caras aí. Os caras tão armados, hein? Cês viram também. Não atirou porque eu não quis. Ah, tem várias dessas missões, ah, assim... Em San Fierro, ué. O que aconteceu? O que aconteceu? Entra reto, né? Entra reto, né? Boa. Vamo lá. 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 Vamo lá, cara! Vamo lá. Vamo lá. Aqui você se lembra, você ainda não disse. Vamo lá. Jovem. Talvez cremosam mais ISSO que vocêープou a primeira kongikaa é平ina. Está tinhada lá, mas... Quem parece que antes este ano foi a silvido Explain the L�� до de Michelle. Parabéns do velho, não, 8. 5. 4. Oficiado do Estado do Sans-Andreo. Acontece. 8. 10. 10. 11. 12. 12. 12. 10. 12. 13. 14. Ah, passou reto. Ok. Então vem cá, viu? Beleza. Se eu chegar por trás e apertar a linha, eu consigo pegar o pacote mesmo. Estão aí dentro? Da moto? Em cima da moto? Estão aí dentro? Vamos lá. Vai virar aí. Caraca, mano. Caramba. Só falta mais um agora. Pega. Vamos lá, vamos lá. Só falta mais um agora. Só falta mais um agora. Opa, acreditou bastante. Valeu, mano. Até que não foi difícil. Na primeira vez que eu fiz essa missão aqui, parece que... Foi bastante difícil, mano. Foi por isso que eu comprei essa SMG. Vamos lá. Opa. Ah, voltou. Palhação, hein? Cozão de bobo. Ah, morre. Ah, caralho. Morre. Boa. Olha. Olha o cara também, em cima da moto. Olha. Dragos com o pacote de volta para a cúpula do Frazer. Olha o nome do lugar, mano. Caraca. Beleza, vamos lá então. Voltar para a... Cúpula do Jeezy. Melhor assim, né? Vixe. Vamos lá. Aí, beleza. Chegamos aqui. E... Pão... E... No lugar... ... ... ... ... ... Mike Torino, ou Mick, sei lá. Não sei se é Mick ou é o Mike mesmo. Mike Torino. Come on, man. Let's bounce. Come on, man. Let's bounce. Come on, we got to bounce, alright? Let's do it. Come on, come on, come on. Let's roll, baby. Opa, não, não, não. Mike não tem muito tempo na sua bateria. Cara, a voz dele é muito maneiro, velho. T-Bone. Ele diz que ele pode ouvir seagulls. Mike pode ouvir gaule. Seagull? S***, isso pode estar em qualquer lugar nesse tempo. O que ele está? Ah, tá, tá, vai. Eita, a sensação da hora. Vamos ter que ir rápido porque eu tô ligado que tu tá enganado, ele não tá lá. Eu acho. Só vamos, filho. A bateria tá acabando, mano. Tira da rádio aqui pra não tomar aquele copyright maroto. Que essa missão... Não, não vira... Não, não, não. Isso, valeu. Valeu, GTA. Valeu. Chega, né, cara. Adoro ficar falhando missão por causa de coisa boba ainda. É chato, hein. Eita aqui? Não, tá aqui, velho. Olha. Ele diz que ele pode ouvir um carro reversando. Ele diz que ele está ocupado como um Freight Depot ou algo. Freight? Ah, eles devem estar lá no doco. Chega no doco e eça-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Mas que dê tempo, hein, velho. Vamos lá, velho. Por favor, por favor. Não complica as coisas, mano. Eita aqui, mano. Aeroporto, vai. RÁPIDO. Ok. Quanto em Porto Ricans tem aqui nesse jogo, mano? Aí eu te pergunto. Aviões, é, então. O aeroporto não está onde. Ei, não se preocupe, Mike. Estamos quase lá. Maneira essa missão, velho. Vinha elaborada. Beleza. A gente vai de vai reto aqui. Isso. Eles entramos. Sinal. Ah, ih, rapaz. Tá, tá, tá. Tem que seguir sinal da bateria. Ah, ali, ó. Ah, ali, ó. Ah, de primeiro. Beleza, então. Atira aí, nego. Eu vou ajudar também. Deixa eu derrubar o cara aqui, ó. Acho que você pode explodir, não é problema, não. Pode explodir o cara. Isso. Mate aqueles estúpidos. Nossa, muita gente. Oh. Matos dois já. Isso. Tem mais gente aqui? Não. Ei, eu tenho você. Ei, mano, c'mon, hurry up. Apurate, apurate. It's about time, T-Bone. Who the fuck is this? Eeeeh. Eeeeh. Ei. We gotta torch this van with a coke in it. Ei, chale, uero, we ain't torchin nada. This is a setback. But doing 20 to life is a little more than that. Comprende, amigo? Ei, right, man. Let's do it and get the hell out of here. Eeeeh. Who the fuck assed you, paiaasso? This isn't a committee. Exatamente. I call the shots here. Now shut up and let's go. This is really cool. Achei de primeira o jogo sem querer. Na moralzinha. Sem querer. Então vamos lá. Ainda bem que a gente conseguiu, né? Pelo menos. Entrou aqui. Eu conheço bastante o aeroporto, mas não sabia que eles estavam exatamente lá, naquele beco lá. Entre os dez armazém, né? Foi cagado, cagado. Ainda bem. Vamos lá, então. Não tem nenhuma a falar, não? Aí, ó. Estão aqui na marquinha já. Tá, leva o... Perno spray para... Atrasar a polícia. Ó, do nada, expor uma na frente. Eita, ele é contra. Ah! Pra que fazer isso, meu jovem? Atira aí, T-Bone. Opa, gente. Cuidado. Boa. Vamos lá, vamos lá. Atira aí, mano. Como que a polícia não atira, né? Só em missões especializadas. Perno spray está logo aqui em cima. Só virar aqui, ó. Você quer dizer que vai caber no perno spray, velho? Tô com medo de dar ruim, velho. Opa. Vai, 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 vai. Vai, 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 filhão. Boa. Ok. Aí. Vai, 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 vai. Boa. Despista a polícia, mano. Monte para a cúpula do Jizzy, digamos assim. Vamos lá. Quanto tempo você está trabalhando com o Jizzy? Eu não te vejo antes. Eu só fui para a cidade ontem a semana. Eu fiz alguns trabalhos aqui e aí. Fui para a cidade, né? Eu não me lembro de você antes disso. Ei, o que é isso? Eu não sei se você perguntou. Olha, cara, eu já estive em Los Santos com a minha família, ok? Me dá um seu aletão. O que? Ei, se você for! Fácil, se concentrar e se concentrar no pão. Ei, o que é isso? O Carl Johnson, né? Ok, eu já sei o suficiente aqui. Ei, com o Júlio está lá, você ainda está lá quando eu checo. Fica a f***. Eu me enganei na sua boca. Ok, Carl Johnson. Você fez bem hoje. Eu não sei o que é o lugar. Temos c***** a falar. Sem dinheiro, 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 mais dinheiro. Boa! Será que será que será que vai ter uma ligação? Deixa eu ver. Não está, não. Se não eu já tinha ligado. Vamos lá, então. Na última missão do vídeo. Vamos fazer mais do WoW agora para a gente finalizar. Também tem que salvar o jogo, né? Porque se não, não vai adiantar. Tem que chegar lá entre 8h e... sei lá o quê. Ah, não. Tem que surgir outra missão lá. Surgiu outra missão, galera. Aí sim, hein. A gente tinha visto. Beleza, então. Oh, melhor ainda, então, cara. A gente fica esperando pra fazer outras missões, né. Vou fazer tudo fora da ordem mesmo, cara. Porque é só por causa desse negócio de horário aí me atrapalhou. Oh, gente. Essa construção aqui não, hein, velho. Que da hora. Conforme eu passar na missão, vai... Tá surgindo o bagulho, né, pô. Nunca tinha visto isso. Tinha reparado nisso, cara, gente. Legal, legal. Ok, então. Vamos aqui, ó. Missão aqui do... Eita, viu? Não queria entrar, não. Batedor. Parabéns. 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 Jip, o que vai? Eita, o que você quer dizer. Tchau. 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 Vamos lá, então. Pegar mais um... Carro, 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 carro. Não lembro dessa missão. Acho que é aquela que tem que botar jacaré, né? Não lembro muito. Vamos lá, velho. Tô preparado para o que deve vir. Não. Isso, chegamos aqui no carro. Deixa eu ver. É nem aquele de jacaré. Tem que botar jacaré, não. Tô ligado nesse carro aqui, não. Tô ligado nesse carro aqui, não. Nãoоль. Puta que vai. Suac, mãe. O que? Você se vê? Você informou o que amém? Eu vou voltar. Então eu vou culpritia para ela. Estimando com a família, você. Você acha que você amante ou me dô? Me disk Londrina. Eu sei o que amém, cara. I don't know what you're talking about, man! Ah, my throat! Who you working for? Nobody! Turn around and look at me. Man, I'm just trying to make some money. Keep my mouth shut, I swear, man. I almost had you, man. I almost fucking had you. Gotcha. You gotta be careful in this business, man. You know that. Are you boys done playing around? Yeah, we're straight, Boppo. Oh, good. That's great. Now we gotta go meet this shipment. We're late as it is. Let's go. You heard what happened? What's the matter, then? This is what I'm talking about, man. Look at me. Go out and grab a bicycle. O transporte tem que entrar na fábrica. Se você se assinar, nós vamos fazer o que você assiste. Estamos assistindo, filho. Simões, Nesse, estamos assistindo. Ah, não, não. Até aqui eu estou. Você não quer outra missão. Ele vai eliminar o primeiro bloqueio, vamos lá então. Não precisa seguir esse cara aí não. Vai fazer uns estragos nos vacilos lá. GG. Partiu, mané. O primeiro bloqueio já é aqui. Tem uns caras mirando ali. Ai, ai. Tem um cara atropelado ainda. Cadê a RPG? Calma, calma, calma. Você pode mirar com os dois, né? Opa! Vamos lá. Explode o primeiro. Explode o segundo. Vamos lá, limpe o próximo bloqueio. Já vi 20 balas de RPG, né? Yokai. Não tem a K47, mano. A K47 é bem melhor. Uma. Uma. Explode mais um. Cadê? Boa. Olha lá. Explode mais um. Explode esses caras assim, no RPG mesmo. Já bem de trabalho. Tem uns caras aqui também, né? Boa. Eu não sou um buster, né? Ah, é nem um NPC normal. Olha lá. Um cara aqui fica... Ah não, tem um macaque aqui. Olha, quase que pega o fogo. Olha. Vamos voltar para a moto? Ah, mano. Faz brincadeira, hein? Tô pegando fogo não. Olha, tem mais um aqui? Onde, velho? Cadê o cara? Ah, é isso, né? Ah, aquela ali. Ah, agora... Que isso? Por que eu morri? O que aconteceu, velho? Ah, explodiu o bagulho do meu lado, cara. É que o som está atrasado. Como é que eu ouvi o barulho de uma explosão? Mas só veio depois que eu morri, tá ligado aí? Por isso que eu achei que era... Ah, velho. Palhaçada, hein, velho. Como é que o bagulho vai explodir, mano? Faz sentido nenhum. Fez de mim RPG tudo, né? SMG tudo, ó. Vou comprar mais. Vou comprar aqui, galera. Já volto lá para mim. E aí, velho. Como é que o que é que eu sou? Veja as chigmas aqui. Eu esqueci que tinha rifle, né, velho. E o melhor. Como é que faz, né? Um quadrado, né? Acho que era tudo ali, ó. Ah, é ruim de mirar, mano. Um tiro na perna. Bom que só tiro na perna já mata, né, velho. Vamos lá. Já IpJ lá. Vamo lá, mano. Cara, muito ruim de mirar, velho, eu tô acostumado. Aqui tá bom? Não tá bom, né, velho. Ficar mais de frente assim, ó. Aí, foi. Ok. Primeiro bloqueio, a van nem passou ainda. Agora tem a 47, é pra ir buscar os caras mais longe, hein. Agora tem a 47, é pra ir buscar os caras mais longe, é pra ir buscar os caras mais longe. Beleza, chegamos aqui no segundo bloqueio. Chovendo pacas. Boa, mais RPG aí já. Ó ali também. Ó o cara não morreu não. Ó. Ó. A K-47 é muito melhor pra matar. Ó. Sai daqui, bombeio. Tu que me matou naquela hora. Tá em cima, rapaz. Ó. Aí, agora sim, mano. A K-47 é vida. Vamo lá. Segundo, terceiro bloqueio, né. Na verdade. Melhor que essa MG é só a K-47, hein. É isso. Dino aí, cara. Ó. MG foi ali pra mim parado. Cara, olha isso, cara. Pai dentro dessa arma, velho. Incrível, mano. Aí, agora é só limpar. Ó, fica atirando em mim. Toma, então. Quadruplo Quill. O cara da frente, rapaz. Tem um carro aqui. Ah, tem um cara lá em cima também, né. E aí. Caraca. Muito boa essa arma, hein. Explode. Boa. Entrando na moto. Ih, bloqueio. O cara, o avan está chegando já, velho. Vambora, filho. Bora, 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 bora. Ó. Pelo menos só os caras. Mataram os caras. Só tem gente aqui ainda? Tem. Ah, NPC. Caraca, vai, vai, vai. Boa. A van vai ficar parada mesmo? Ah, melhor ainda. Ué. Pelo que o cara está dirigindo a van. É um rifle, tá ligado? Louco. A gente vê que esse van vai chegar em segurança. Seu destino. Beleza. Eita. Peraí, se dirige um pouquinho pra... ...sair esse fogo, mano. Sai, mano. Isso. Vem, vá. Ah, virou lá. Beleza. Chegou com segurança. Ai. Ok, nós conseguimos. Mas o copo vai estar em todo o lugar. Realmente. Pega a van fora da vista. Eu vou sair daqui. Nossa, CJ tá boladão aí. Mandando em tudo, né? Ixi. Nossa. Polícia no meu louco aqui, mano. Você é louco. Mas foram três missões já, né, velho? Aí sim. A boa galera, é então isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça do seu like e seu favorito. Mano, isso ajuda bastante. Beleza? E é nóis, cara. Deixa eu ver. A gente falou salvo o jogo, mano. Ah, tá. Só voltar aqui. Nossa, olha isso, mano. Só aí, velho. Ah, vai explodir. Eita, pega, mano. Eu quero morrer, eu não posso morrer, não, na verdade. Ainda dá essa moto aí. Esse já tá 600. Boa, BF 400, na verdade, né? Tudo igual. Mas isso é isso, cara. Valeu, falou. Ah, olha isso, cara. Que dia de ficar de moto é isso? Nossa, tiro de 12, mano. Calma, polícia. Deixa eu salvar o jogo, polícia. Deixa eu salvar o jogo, polícia. Pelo amor de Deus. Deixa eu salvar o jogo, mano. Só isso. Nossa, gente. Chama não, cara. Aí. Realmente. Ah, tá achando que eu ia mentirar daí, né? Aí. Realmente. Mas então é isso, galera. Não esqueça de se inscrever no canal e passar na descrição. Não esqueça do meu canal também. Estamos na semana de GTA. E é nóis. Ó, agora tá calminho, né? Vai soltar. Você viu o cara falando, mano? Então tá, né? Então é isso. Fui. Até mais.